Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Mas isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. Aceita que dói menos. Por enquanto tá rolando, né? É isso que eu ia falar. A gente falou aqui que a gente tava desconfiado e tudo, mas tipo... Eu acho que a gente subestimou, tá? A gente tava avaliando... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Eu tenho certeza absoluta que esse ano vou falar de novo a Max, não vou falar do Ramon, não vou falar do Rafael, não vou falar só do Zanca, não vou falar em particular do Lucas Garcia, não vou falar em particular sobre cada atleta. A Max, esse ano, vai chocar o mundo, vai chocar o Brasil. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. E muito dessa desunião midiática parece que às vezes é em prol de um colapso interno. Mas isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. Aceita que dói menos. A Max não vai se colapsar por nada disso. Pelo contrário, só se fortalece. A união só cresce. E o trabalho só segue. Tanto que eu tô indo pra lá agora, pra mais um dia, mais um ano, mais um treino. E com isso, eu conto com a ajuda de vocês na jornada. Não só do Rafa, mas também a do Ramon, a do Faixa, com o seu trabalho, porque somos adultos, cara. Somos o mesmo time. Somos empresa. Somos Brasil. Então você que gosta da gente, você que gosta da Max, não crie rivalidade entre nós. Não existe isso. E repito, nunca existiu e não vai existir. Pelo contrário, mandem mensagem positiva. Siga o canal de todo mundo. Segue o canal da Max, segue o meu, segue o do Rafa, segue o do Ramon, segue lá o do Faixa, não sei, acho que tem também. Então, é isso, meu irmão. É pra zerar esse bagulho, sabe? Acho que alguém tem que vir como representante e levantar a voz. Se esse cara sou eu, ou é pra ser eu, então aqui eu estou, tá? Porque eu já vivo esse mundo fisiculturismo há 25 anos. 25 anos, cara. Então tem muita gente que tá aqui, não tem nem 5 anos. Não tem nem 5 meses. E tá falando das coisas como se fosse, sei lá. Entendeu? Sei lá o quê. Mas tá tudo certo. Beleza? No final das contas, só quero que tudo dê certo no final e que a gente possa sair feliz e vitorioso com tudo. Porque não é à toa que a gente tá nessa caminhada, trabalhando, ralando, se f*** todo, todo dia. É em prol de algo. Algo maior. Algo que levanta não só a gente, mas levanta o Brasil inteiro numa unidade só. Entendeu? Então é isso. O recado tá dado. Desabafo feito. Tá bom? E que não só atletas, Max, mas todos os atletas do Brasil aí possam se... Desfrutar dessas minhas palavras aí e seguir em frente. E fazer o seu melhor também. Pra cada dia tá galgando novos lugares e em busca de novas jornadas com muito sucesso. É isso que eu desejo pra todo mundo. Que é o que eu desejo sempre pra mim. Sempre desejei pra mim. Eu nunca desejei pra alguém o que eu não desejo pra mim. Isso eu aprendi com o cara, né, chamado Francisco Edra. Eu tenho muito respeito, muita saudade. Falava assim, Jorlazinho, o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Correto? Então acho que é por aí. Entendeu? Valeu, galera. Papo dado. Tamo junto. Tô falando do negócio do Jorlan treinando com o Brandão. Tá, e aí? Fala, então. Então, por enquanto tá rolando, né, velho? É isso que eu ia falar. Tipo, a gente falou aqui que, tipo, a gente tava desconfiado e tudo. Mas, tipo, o Jorlan alinhou os dias dele lá. Alinhou a refeição pra poder comer no mesmo horário do Brandão. Pra chegar na mesma disposição, não sei o que mais. Pelo que eu fiquei sabendo, ele só não foi um dia. Eu acho que a gente subestimou. A gente tava avaliando como projetinho zoeira, tipo assim. A gente tava avaliando como youtubers. A gente esqueceu de um detalhe importante que o Jorlan, quando ele é pra fazer a parada séria, ele faz. E o Brandão também. Então foi falha nossa. Falha nossa sim, né? A gente achou que era um negócio... A gente achou que era projetinho do Togu. Vamos fazer? Vamos amanhã. Sabe como você marca churrasco? 120 dias. Você marca um amigo seu, assim, você vê ele na rua que você não vê muito tempo. Pô, velho, vamos marcar um churrasco? Bora, bora. Esse churrasco nunca vai acontecer. Se não marcar na hora, não sai. É, mas agora... Eu acho que pra esse negócio dar certo vai depender também muito da humildade do Pinduque. O Pinduque é humilde pra caramba, né, mano? Ah, o Pinduque tá na moral. Ele tá tranquilo. Eu tô falando assim, porque a gente só tem que pensar o seguinte. Pro Jorlan... É, o brilho só existe um. Então pro Jorlan brilhar, vai diminuir um pouco do brilho do Pinduque na preparação. Se o Pinduque ficar de boa com isso... É, o Pinduque ele aparece um pouco menos agora, se for ver, mas ele continua fazendo o papel dele ali, entendeu? De treinador. O Jorlan, ele é só um parceiro de treino. Ele não dá picada. É, velho, esse... Se continuar nessa... E isso é uma coisa que a gente levantou aqui, né? Que a gente falou. O Jorlan vai acatar tudo que o Pinduque falar ou ele vai querer interferir? Lembra que a gente falou disso? Sim. Ele tá acatando. Ele não tá interferindo em nada. Até porque, se for parar pra pensar, o Jorlan e o Pinduque tem uma linha de raciocínio muito parecida, né? Pô, os dois são old school. É uma origem, né? Eles gostam dos mesmos atletas. Eles gostam do mesmo estilo de treino. Eles gostam... Então, assim... E o Brandão é um cara humildão, né, velho? O Brandão, ele não é um cara de ficar afrontando e tal. É, não. E tem mais um detalhe. Por exemplo... O Jorlan, de maneira geral, ele usa amplitudes variadas, né? Então, tem vários exercícios que ele só faz metade da amplitude e tal. E ao invés do Pinduca ir lá meter o dedo, falar assim, faz a amplitude completa aí e não sei o que mais, O Pinduca tá suave, tá ligado? Tipo, o Brandão tá mantendo, fazendo tudo igualzinho que ele sempre fez. E o Jorlan tá fazendo do jeito dele lá também e boa. Tá ligado? E o Pinduca tá tranquilo. Então, tipo... Tá tendo zero atrito. E outra coisa, né, eu acho que o que o Jorlan tem a acrescentar, o que falta no Pinduca é essa parada de experiência de palco, né? Bem, o que eu acho que a ideia, pelo que eu entendi da ideia, o Brandão falou assim, que quando ele treinou melhor na vida dele, foi aquele período que ele ficou morando com o Flex. E, pelo que eu entendi dessa parada, o Brandão tá querendo emular aquilo aqui. Ele falou assim, que quando ele treina com alguém que tá na disposição também, que ele fica mais animado, né? Que liga o lado atleta dele de competitivo e aí ele não... ele fica querendo se mostrar, né? Tipo assim, pô, o cara aguentou, então eu não posso fraqueir, não posso diminuir o peso aqui, não, não posso fazer uma a menos, não, vou fazer uma a mais. O Brandão falou isso em vídeo. Ele disse que, na cabeça dele, se ele treinasse uma preparação inteira, igual ele treinava quando ele foi lá com o Flex, que ele teria um resultado inacreditável e que ele queria fazer algo nesse nível. E aí ele chamou o Jorlan pensando que ele poderia cumprir esse papel aí. E tipo, ó, agora eu vou mandar mais uma. Tem mais uma coisa que eu estou surpreendido. O Jorlan tá aguentando pegar os pesos do Brandão, filho. O Jorlan... Eu fiquei pensando assim. O Jorlan... Aldeia e neguinho. E aí ele não tá ligado, porque o Brandão tá no auge. E o Jorlan não. Aí, chegou lá, velho, deu pra ver. Tá ligado quando deu pra ver? Deu pra ver que o Jorlan olhou os pesos assim e falou, puta merda, vou ter que fazer isso. E aí ele... Só que ele é o Jorlan, né, filho? Ele não pode afinar. Ele tem... Ele tem toda uma imagem a zelar, né? Então ele não afina, não faz nem cara, filho. Ele só olha assim. Ah, vou fazer essa porra aí. E tá fazendo, velho. E tipo... Não, e cara... Tá saindo? O estilo de treino do Jorlan é parecido com o do Brandão, né? O Jorlan, ele também tem uma resistência absurda, cara. É um cara diferenciado com isso. E o Brandão também. O Brandão é um cara que consegue fazer muita repetição, cara. É um negócio bizarro, velho. Isso é um negócio que eu mostrei, né? Porque o pessoal tá falando que o Ramon tava pegando mais peso que o Brandão. Aí eu falei, ó, galera... O Brandão...